A Câmara aprovou em segunda e última votação o Código Goianiense de Defesa da Mulher. A proposta do vereador Welton Lemos reúne 49 leis já existentes em Goiânia desde 1992. Segundo o projeto, o código será dividido em nove capítulos por temas, que incluem, por exemplo, o combate à violência, saúde, emprego e profissionalização. Este código vai trazer muita clareza, todas as leis estarão compiladas em um único exemplar e nós vamos trabalhar a casa através do nosso presidente Romário Policarpo. Nós vamos imprimir os códigos de defesa goianiense da mulher e disponibilizar em locais públicos para que essas mulheres tenham acesso a esse código. Chegou lá no departamento, no local público, não teve como ela saber dos seus direitos, daquilo que elas têm como ofício de direito. Elas vão pegar aquele exemplar do Código de Defesa Goianiense da Mulher, olha, vê o seu direito e cobra o seu direito. Então, estou feliz demais. Mas nós avançamos, esta casa, a Câmara Municipal avançou e eu fico feliz em ter sido o propositor deste projeto de lei. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão.